E aí pessoal, filho do Shokuba aqui, só pra trazer um vídeo rapidinho pra vocês não ficarem sem vídeo hoje e pra chamar vocês pra aventura de Fear Among Us, né? A gente vai daqui a pouquinho, hoje, terça-feira, dia 22 do 8, jogar o RPGzinho ali no canal do Oblitae18 lá na Twitch E um leve spoiler aqui pra vocês, a gente já tem aqui o amarelo, o azul e o verde aqui na comunicação, não, não é comunicação isso daqui É, eu acho que é isso, não lembro agora na administração, não, na administração Bom, eles estão aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas seguinte, o pessoal perguntou como que ficaria a luz aqui no quarto e tudo mais Então, pra mostrar pra vocês, eu tenho essa luz de LED que eu já tinha mostrado pra vocês, né? E, recente aí, no último vídeo, chegou o meu astronautinha Que ele é um revelator, né? Um projetor, na verdade, de luzes Então, ele tá funcionando bonitinho aqui já Tá olhando ali pra cima E, pra vocês verem como que fica o efeito aqui, né? Não sei se na câmera vai ficar legal, porque eu fiz uns testes e não sei Não fica tão legal e bacana como eu vejo aqui, né? Tipo, tem, obviamente, uma diferença Mas, só pra vocês verem que é muito, muito bonitinho, né? O efeito aqui tem várias cores e tal Mas, mais pra frente aí vai aparecer mais nos vídeos e tudo mais Então, muito obrigado aí por quem ajudou e contribuiu, né? E lembrando, né? Que nesse mês ainda tem muito vídeo aí pra sair Que eu vou produzir, inclusive eu tava até vendo aqui Dia 31, a gente vai ter o lançamento do One Piece lá na Netflix Que vai ser o live action, né? Do One Piece Tô muito empolgado, talvez eu possa fazer um react, né? Um resumo do primeiro episódio e dar a minha opinião sincera aí como fã do One Piece E outra coisa que eu também tô muito hypado Também dia 31 de agosto, lá na Gabiol Max, né? Vai ter o lançamento de Fiona and Cake Que é um spin-off ali de Hora de Aventura, né? Pra quem sabe também, eu sou muito, muito viciado em Hora de Aventura Eu gosto demais do universo E tudo, assim, no geral, né? Inclusive eu tenho até um bimo ali Eu tenho roupa, boneco, um monte de coisa, assim, temática de Hora de Aventura E tô muito animado pra isso Mas enfim, tem algumas coisas e algumas atualizações aí pro canal E coisas que eu vou trazer Que eu tô bem animado pra mostrar pra vocês Inclusive é do próximo spin-off Que vai ser ali o spin-off da Yuri E mais pra frente eu vou revelar o nome e muita coisa aí Lá no canal, então fiquem de olho nos vídeos e tudo mais E é basicamente isso Em breve vai ter mais atualizações e novidades aí Referentes ao RPG e coisas no meu canal E vou ficar por aqui Não se esqueça, deixa aí no seu comentário Deixa aí no comentário Alguma mensagem que você queira que eu responda Algum vídeo que eu reaja Ou conteúdo, coisas do tipo Deixa a sua curtida Compartilha esse vídeo porque eu tô em busca dos meus mil amigos aí no YouTube Dos mil inscritos E novamente convidando vocês pra participar lá da live do Oblitaio 18 Que a gente vai ter aí Fear Among Us, o terceiro episódio Já já eu vou estar mestrando aí Vai ser bem da hora E semana que vem Possivelmente O último episódio Ou não E eu vou dizer essas novidades aí Lá na live e no canal Beleza? Então é isso Até a próxima Valeu, falou e fui Uhul